E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um box nacional aí, americanas.com Bem pesado o pacote Não tem o peso aqui Bora abrir Pra ver do que se trata aí Na verdade foi uma promoção aí De calças jeans que teve no site Eu tava precisando de calças Então aproveitei aí Pra pegar algumas aí Aqui três calças Dentro mais nada Nota fiscal Estou aqui pra vocês Calça índigo Essa índigo aí, se eu não me engano é triton John, John, John Eu acho que é triton também Bom O valor dela aí R$ 89,90 Cada calça foi pago Nessa promoção Tá aqui É uma triton Outra triton E essa última aqui E essa última aqui Da forma Bom Agora abri aqui Abri direto pra dar triton aqui Vou mostrar os detalhes aqui pra vocês E aí Tem o botão aqui Bem legal Muito bonito esse botão aqui Tem um detalhe aqui Costurado aqui no bolso interno Um outro botão aqui Um outro botão grande aqui Detalhe aqui na baia do zíper também É zíper Vou mostrar a parte de trás dela aqui Triton Olha aí Tem um detalhezinho bordado em cada canto aqui do bolso Etiquetinha pequena aqui Muito bonito essa calça galera Não gosto de calça escura aí Então Todos os vídeos que vocês vão ver Meu ou é jeans claro Ou é jeans manchado Surrado aí Mas aquelas escuronas lá Dificilmente vocês vão ver Eu vou fazer um box Que eu não curto mesmo Olha aqui dentro Etiqueta da triton Indústria brasileira 98 algodão 2% elastrano Tem um pequeno Etiquetinha aqui da triton Com o número 42 E nada mais Para ressaltar aqui Vou deixar ela aqui do lado Abrir aqui Da fórum Da fórum Aqui ó Como eu disse Escura escura Vocês não vão ver Ela é meio manchada Tem áreas escuras E áreas bem mais claras Aí no centro da calça Tem um detalhezinho aqui Gasto Aqui também Botão Fórum Denim Etiqueta aqui Outra com o modelo da calça Modelo Igor Deixa eu conferir aqui Se está certo Está certo O modelo Igor Tem um bordadinho Aqui dentro também O modelo Igor O bolso dela Tem a estampa Aqui da fórum Aqui o número aí 42 Ninguém Brasil Os dois bolsos Possuem aí O fórum Dessa maneira Composição dela Aqui 79% Algodão 19% Poliéster 2% Elastrino Tá aí Deixa eu virar A parte de trás Aqui A parte de trás Tem um detalhe Bem legal Aqui Olha Tem uma chapa De metal Aqui Da fórum Muito bonita No bolso Bem preso Também Olha Por dentro Aqui Isso é Louco Para riscar Carros Aqui Acostar A bunda Aqui do carro Vai riscar A lataria inteira Bom E tinha A fórum Aqui Bem discreta E é É isso aí Galera Calça Calça da fórum E bora Para a última Calça A última calça É a outra Calça Da triton Eu gosto bastante Da triton Triton Calvin Klein Veste super bem Essa é a mais clara De todas E aqui Tem um detalhe Aqui Olha Triton Bem pequenininho Bem clara Botão Não é tão bonito Quanto o outro Mais simples Mas está escrito Triton Nenhum detalhe A mais Aqui na Na frente Da calça Vamos ver A parte De trás Dela Opa Não mostrei Aqui A etiqueta Triton Modelo Indigo Gilson Indigo Board Parte De trás Aqui Uma etiqueta Legal Aqui Triton Denim Classic Jeans Ela tem Aqui os Despiadinhos Aqui Na parte De cima Do bolso Tem um Detalhe Aqui Bordado Etiquetinha Pequenininha Aqui E Mais Nenhum Detalhe Para Mostrar Para vocês Dentro Aqui A etiqueta Ela tem Aqui Um Um cordão Aqui Não sei Para que Que serve Forro Do teens Bem diferente Forro Amarelo Bacana Olha Aí O contraste Que dá Isso aqui Eu acho Que é Para pendurar Galera Veio Um Cordão Em cada Lado Da calça Costurado Por dentro Dela Bom A etiqueta Com a Composição Dela Número 42 Aí 74% Algodão 25% Poliéster E 1% Elastano Também É zíper Os Três Modelos De calças Aí São De zíper E É isso Aí Galera Deixa eu Colocar Aqui As Três Calças Para Vocês Verem Aqui O Que foi O unboxing De hoje Vou ter Que afastar Um pouco Mais Aqui Para Tentar Pegar Aqui Para Vocês As Três Calças Aí Bom Duas Triton E uma Forum Comprada Na Americanas É Valor Aí R$89,90 A cada Calça Acho Um Valor Justo Não Acho Barato Mas É o Que eu Consideraria Um Valor Justo Aí A Se Pagar É O Que eu Pago Não Pagaria Mais Que Isso E Enfim É Isso Aí Essas calças Vestem Muito Bem E É Isso Aí Galera Se Vocês Gostaram Peço Por Favor Se Inscreva No Canal Para Estar Ajudando A Crescer A Mais Dê Um Joinho Clica 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 Embaixo Da Aquele Joinho Esperto Se Vocês Curtiram Se Não Curtiram Dá Um Negativinho Aí Também Não Tem Problema Deixa Um Comentário No Vídeo Falando Por Que Vocês Não Gostaram O Que Pode Ser Melhorado Que Eu Vou Procurar Fazer E É Isso Aí Os Detalhes Eu Vou Pornar Descrição Do Vídeo Os Valores Aí E De De Uma Olhada Aí Tem Vários Parceiros Legais Também Que Vão Estar Na Descrição Do Vídeo Aí Que Vocês Puderem Visitem Também Os Canais Aí Se Inscrevam Nos Canais Deles Tem Muita Coisa Boa Lá Para Vocês E É Isso Aí Galera Vou Ficando Por Aqui Um Forte Abraço A Todos Até O Próximo Vídeo Fui Valeu